Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos iniciando aqui a nossa live dessa quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Uma alegria poder compartilhar, nós estarmos juntos aqui nessa live. Como nós conversamos na última live, vamos seguindo aqui com os nossos estudos do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro primeiro, do Livro dos Espíritos, que trata das causas primeiras. Nós já vimos nas duas lives anteriores um tópico sobre Deus e o infinito, que faz parte desse livro primeiro. E agora vamos ver o tópico Provas da Existência de Deus, que nós já analisamos, já conversamos, já estudamos na última live. Pelo menos nós estudamos a questão número 4 do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos seguir com a questão número 5. Então, para a gente, digamos assim, pegar o ritmo, por assim dizer, vamos ler a questão número 4, embora nós já tenhamos trabalhado com essa questão na última live, vamos lê-la para a gente fazer a sequência das outras questões, ok? Então, vejamos, a questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta foi, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. Então, essa foi a pergunta aqui, número 4, que nós já trabalhamos, que nós já estudamos, não vou voltar a fazer o comentário dela. Então, para a gente pegar apenas a sequência do estudo, vamos para a questão número 5, então. Que segue a lógica da questão número 4, né? Então, pergunta Kardec na questão número 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todas as pessoas trazem em si da existência de Deus? Aqui, a proposta de Kardec, nós diríamos que seria uma pergunta com argumento ontológico, né? Nós diríamos assim, ou seja, é um argumento ontológico. Primeiro, ele pergunta nessa questão de onde viria, né? Ou como que consequência se poderia tirar do sentimento intuitivo que as pessoas têm de Deus. Que lá no fundinho tem-se um sentimento intuitivo da existência de Deus. E aí é um ponto que eu abriria um parêntese para a palavra intuição, né? Intuitivo. Algumas outras traduções colocam o sentimento íntimo, né? Íntimo. A palavra intuição, muitas vezes nós a confundimos com a palavra inspiração. Quando falamos inspiração, nós estamos falando em algo que nos é sugerido. Alguém me inspirou, ou eu me inspirei em alguém, né? Então a inspiração é algo, por assim dizer, de fora pra dentro. Quando eu digo me inspiro em algo, é algo externo, comportamento, atitude, é algo externo. Ou recebo algo externo, de maneira externa. Então isso é inspiração. Então eu posso dizer que os espíritos nos inspiram? Sim. Nós podemos ser inspirados pelos espíritos. Mas o que é intuição? Intuição é algo interno. Intuição é uma elaboração interna. Não é algo que me veio de fora. Então eu não vou dizer assim, fulano me intuiu. Não, os espíritos me intuíram. Não, os espíritos me inspiraram. Fulano me inspirou. Intuição é algo que eu trago em mim. É um conhecimento não cognitivo. É algo que eu já trago em mim. E León Demi nos diz que a intuição é o elemento subliminar, né? Fica na chamada memória subliminar. O que seria a intuição? São os conhecimentos que eu já tenho, que são estimulados por uma circunstância, seja física, seja mental. Então quando diz sentimento intuitivo, não é sentimento inspirado. É intuído. Ou seja, é um sentimento que eu trago de um conhecimento que eu tenho, que está na minha memória subliminar. Está no meu conjunto de existências. Ou seja, é aquilo que eu guardo no meu inconsciente. Então quando pode haver um estímulo, esse estímulo externo faz com que eu me intua. Então vejamos, eu me intuo. Não é ele me intui, ele me inspira. Mas eu me intuo. Eu posso me intuir a partir de uma inspiração. Então é importante nós entendermos a ideia da palavra intuição, de intuito. Veja, de intenção, intuito. Porque é essa palavra que está na pergunta. Ou seja, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo, ou íntimo, intuitivo. Ou seja, daquele sentimento que nós já trazemos, que está em nós, que faz parte de nós mesmos, que está no nosso inconsciente, que está no nosso interior, na nossa consciência no sentido de um conhecimento, de algo interiorizado, ou introjetado. Então é essa a pergunta. Então eu sempre digo que é importante nós sempre debruçarmos-nos nas perguntas para entender o que está se perguntando. Para perceber a aplicabilidade da resposta. Para entender a aplicabilidade da resposta. Porque dependendo da pergunta, entendendo melhor a pergunta, a resposta se faz clara. A resposta se faz inteligível. Então aqui a pergunta de Kardec é Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo, ou íntimo, que as pessoas têm de Deus? Ou seja, é algo que está aqui dentro. Mineiramente falando, é um trem que eu tenho aqui dentro. Em relação a isso. Então essa foi a pergunta. E aí a gente entende a lógica da resposta. Os Espíritos respondem Que consequência então se pode tirar do sentimento intuitivo que as pessoas têm de Deus? E eles respondem Que Deus existe. Olha que interessante. Aparentemente é uma resposta superficial. Aparentemente é uma resposta infantil até. Que Deus existe. Mas vejam que ela não é. Veja que ela não é superficial. Quando entendemos a pergunta. Quando entendemos que Kardec usou a palavra intuição. Que ele usou a palavra que traz a ideia de algo que eu já trago dentro de mim. De um conhecimento não cognitivo que eu tenho. Aí sim a expressão que Deus existe toma outra proporção. Toma outro significado. Ou melhor dizendo, toma outra intensidade. Perceberam? Então vejam. Qual a consequência do sentimento intuitivo que as pessoas têm de Deus? E a resposta dos Espíritos é que Deus existe. É como se eles dissessem. É óbvio que Deus existe. E segue. Pois, de onde lhes viria esse sentimento? Aqui já mostra. A palavra sentimento mostra claramente o sentido da palavra intuitivo. Perceberam? Então vejam. Que Deus existe. Pois, de onde lhe viria esse sentimento? Se não se apoiasse em alguma coisa. É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Eles nos devolvem ou nos remetem novamente à questão 4. Que nós analisamos na live passada. Então aqui a resposta, dentro daquilo que eu estou dizendo desde a primeira live falando sobre esse assunto, é da Teodiceia. A Teodiceia fala que esse tipo de argumento ontológico, a Teodiceia diz que esse argumento é a aspiração da alma humana. Aspiração da alma humana. Ou seja, é da nossa natureza aspirar, querer, sentir essa existência. Então para a Teodiceia é uma aspiração da alma humana. E para os espíritos é uma pura, natural, profunda e ampla consequência de que Deus existe. O fato de eu sentir esse, ter esse sentimento íntimo, o fato de eu me intuir da existência de Deus, já é uma prova ontológica que Deus existe. É do campo da ontologia que Deus existe. E aí acrescenta os espíritos, pois, de onde lhes viria esse sentimento? Ou seja, de onde viria esse sentimento? Do nada? Um sentimento natural, intuitivo da existência de um ser superior, de Deus? Ele viria do nada? Seria algo assim do nada? E um do nada que todo mundo tem? Olha, todo mundo força de expressão. Esse do nada que as pessoas, em maioria, têm? E até mesmo os ateus, né? Porque muitos dizem assim, graças a Deus que eu não acredito em Deus. Então vejam, é essa característica. Perceberam, então, assim, a profundidade que é essa resposta, que aparentemente é uma leitura superficial, do tipo, ah, que Deus existe. Não. Eles dizem, de onde viria esse sentimento íntimo, intuitivo, quase que universal, quase que universal, da existência de Deus? Viria do nada? Olha que interessante. Não fica bonita essa resposta? Não fica profunda essa resposta? que numa leitura rápida é superficial, não? É um argumento altamente filosófico. É um argumento ontológico. Dizendo, então, que essa universalidade desse sentimento íntimo que as pessoas têm de Deus é que Deus existe. muito tranquilo, muito lógico. E aí segue. Kardec, ele sempre vai buscando as entrelinhas. Então ele parte dessa resposta, que o sentimento íntimo, mais ou menos universalizado, demonstra que Deus existe. Então ele parte dessa resposta e elabora a questão seguinte. A número seis. Elabora de que forma? O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e de ideias adquiridas? É interessante esse aspecto de Kardec. Ele quer saber. Ele quer aprender. Então ele não economiza nas perguntas. Ele não se dá por satisfeito no sentido não de rebeldia. Ele não se dá por satisfeito porque ele acha uma outra faceta interpretativa que poderia se aplicar à resposta. Porque se ele parte, então, que Deus existe e de onde viria esse sentimento, Kardec fala, não poderia ter vindo de uma educação coletiva? Será que isso não seria ideia adquirida? O fato de a gente já nascer e os pais falarem de Deus e o outro falar de Deus, será que isso não seria o motivo da existência do sentimento íntimo ou desse sentimento íntimo da existência de Deus? Será que não seria isso? É o que Kardec está perguntando na questão número 6. Vejamos. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Olha que perfeição e que boa, e que colocação perfeita para essa pergunta. Já que universalizou, então será que não é porque o ensino sobre Deus está universalizado? Será que as ideias adquiridas não estão universalizadas? E aí os Espíritos respondem. Se assim fosse, ou seja, se fosse fruto das ideias adquiridas, se assim fosse, por que vossos selvagens teriam esse sentimento? Olha que resposta. Ele está falando aqui daquela sociedade europeia, daquela sociedade, aspas, organizada segundo os conceitos eurocêntricos, veja, a eurásio-cêntricos, eles dizem, então, vamos para os seus selvícolas, que não tiveram contato com vocês, que não tiveram contato com esses que ensinam a religião. Como é que eles teriam esse sentimento também? E selvícolas, entendendo, das diversas regiões, da África, da América, da Austrália, aqueles que não eram, por assim chamar, aspas, da sociedade tipicamente entendida como tal, eurocêntricamente entendida como tal. Então, como explicar que lá na América, ou melhor, aqui na América, eu estou falando lá porque o livro foi escrito na Europa, aqui na América teríamos esses sentimentos. Aqui, aqueles que mal tinham contato com a civilização. Quando chega, civilização, entre aspas, que os que estavam aqui também era civilização. Eu estou usando o termo eurocêntrico, me desculpem, porque civilização, aqui na América, quando chegaram os europeus, já existia também a civilização. Porque civilização não quer dizer que a sociedade europeia, asiática, existente à época, civilização, eram diversos, estilos diferentes. Mas vamos pensar, aqui, os que residiam, que estavam aqui na América, também tinham uma ideia de uma divindade. Podiam não chamá-lo por Deus, mas tinham a ideia de divindade. Os que estavam na África tinham uma ideia de divindade. Quando chegaram os outros, quando chegaram os europeus, já existia aqui, entre os que habitavam, esse sentimento de divindade. E eles não tinham contatos. Então, quem ensinou? Será que era fruto de ensino, então? Vejam como os espíritos, no bom sentido da palavra, desmontam uma possível argumentação contrária, deixa eu organizar essa cadeira aqui, o braço da cadeira, uma opinião contrária a essa ideia de será que esse sentimento íntimo da existência de Deus não seria fruto do ensinamento, não seria fruto das ideias adquiridas? Eles diziam, se assim o fosse, por que vossos selvagens teriam esse sentimento? Se eles não faziam parte do grupo social que ensinavam essas questões, ou que ensinava essas questões. Vejam o que é interessante? Kardec, ele é mestre nas perguntas, os espíritos são mestres nas respostas, e dão essas respostas tão serenas, tão tranquilas, e que enseja um comentário de Kardec, diz assim, o sentimento da existência de um ser se, desculpe, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal, e como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. Se os aspas, selvagens, aspas, temos que lembrar que aqui se referia a uma linguagem da época do século XIX, se os selvagens, com essa linguagem do século XIX, não tiveram esse tipo de ensino, por que também que eles cultuavam a ideia interiormente, uma ideia de Deus? Isso é o que a Teodiceia chama de consentimento universal. O argumento da questão número 15, do sentimento íntimo da existência de Deus, é a aspiração da alma humana, e a resposta número 6 para o estudo da Teodiceia é o consentimento universal, ou seja, essa ideia íntima que trazemos de Deus, da existência de Deus, é, é, por assim dizer, um consentimento universal, é natural, não é natural, Não, aí a Dionísio diz aqui, não poderia ser resultado gerado apesar de declarações anteriores, também, também, mas pensemos, se é de encarnação anterior, aí sim é uma das provas mais fortes da existência de Deus, pensemos, porque se é da encarnação anterior, significa que eu já existi antes, se eu já existi antes, é porque existe o mundo espiritual, e se existe o mundo espiritual, é porque existe Deus, porque eu estou voltando pra cá, percebeu então que se é fruto de ideias de encarnações anteriores, aí sim, se é ensino da encarnação anterior, aí sim, é uma prova cabal da existência de Deus, porque se eu falo não, é de encarnação anterior, então é conhecimento adquirido, mas se eu digo que é de encarnação anterior, é porque então eu vivi já materialmente, já fui pro mundo espiritual, e estou voltando pra vida material, e se tem um mundo espiritual, então existe a estrutura de Deus, mais forte ainda seria o argumento, entendeu? É legal isso, não é? É muito interessante isso, ideias adquiridas de encarnações anteriores, prova maior ainda da existência de Deus, agora ideias adquiridas dessa encarnação, e os que não adquiriram essas ideias e também acreditam em Deus, tem esse sentimento interno de Deus, ou da existência de Deus, legal, não é isso? É isso que está, por isso que essas questões das provas da existência de Deus são importantes, são porque aqui que nós vamos desmontando a frieza do nosso raciocínio, aqui que nós vamos desconstruindo, mas Simão, e essa ideia ateísta, com tudo isso aqui, com todos esses argumentos, por que ainda se tem uma ideia ateísta? É interessante, mas a pergunta é, o ateísmo é em função de que? É em função de um raciocínio filosófico buscando as provas da existência de Deus? Ou é em função da forma que as religiões apresentam Deus, ou apresentaram Deus? Por que que eu faço essa pergunta? Eu já citei isso em outros momentos, em outras lives, há um livro de um materialista chamado Feuerbach, o materialista, é um dos discípulos de Rego, século XVIII, e ele escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo, e nesse livro, dentre diversos argumentos, ele vai nos falar da incongruência para aceitar a ideia de um Deus tão paradoxal, por que? Diz assim, está escrito que Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança, e aí Feuerbach desenvolve o raciocínio, ele diz que o homem fez Deus a sua imagem e a sua semelhança, pois o Deus apresentado pelo homem tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas, isso nos leva ao primeiro dia de estudo desse tópico, a primeira live, com a ideia de um Deus vingativo, que lógica seria essa, um Deus vingativo? Se o Deus é vingativo, um Deus perfeito que faz o mundo e depois resolve destruir, porque não foi bom, não estava bom, não gostei do mundo que eu fiz, vou dar uma destruídazinha, e depois que destrói o mundo, ele ainda reconstrói, o mundo continua e depois ele resolve, essas duas cidades aqui ainda não estão boas, vou destruí-las, porque já tinha destruído o mundo, o mundo já tinha sido reconstruído de novo e ainda falou assim, mas não gostei dessas duas cidades, ainda vou destruir Sodoma e Gomorra, veja, que lógica é essa, então veja, de onde nasce o pensamento antideísta, para depois chamarmos ateísta, antideísta, dessa lógica e lógica, ou seja, desse tipo de argumento que desconstrói a ideia de Deus, então, para o pensamento antagônico, o materialismo, o ateísmo, não teria aplicabilidade, não teria lugar para esse tipo de conceito para Deus, então, se Deus é esse conceito, então não existe, é essa a lógica, não é pelo raciocínio filosófico, pela busca, não, é porque apresentou-se um painel, e melhor, não se apresentou-se um painel, impôs-se um painel, foi uma imposição, impôs-se um painel, uma ideia fechada, e aí o que existe? A negação, Deus perfeito, fazendo algo que precisa ser destruído porque não ficou bom, mas que perfeição gera imperfeição? Tudo que Deus faz é perfeito, em termos de essência, essência, assim, mas nós fomos feitos por ele, e não fomos perfeitos, opa, nós fomos feitos perfectíveis, nós já falamos sobre isso em uma das lives, então, por essa lógica de um Deus mais característicamente humanizado do que um ser humano mais característicamente divinizado, não teria espaço, não teria espaço para a aceitabilidade de Deus, daí nasce o aspecto ateísta, daí nasce o aspecto negativista, oposicionista, que acaba gerando uma necessidade de tirar Deus, porque com explicações não claras, Deus ficaria incongruente para a realidade vivenciada, então, nós colocamos em Deus as nossas características, em vez de despertar em nós as características dele, ou seja, em vez de colocar para fora a divindade que trazemos, queremos colocar em Deus a humanidade que desenvolvemos, e é aí que então surge o antagonismo, surge a ideia materialista, a ideia ateísta, ou até alguns meio termos da ideia deísta, legal? Veja, então, por isso, essa ideia do materialismo, do ateísmo, não contrapõe o argumento que está nas questões 4, 5 e 6, esse argumento não vai ficar deposto porque existe o materialista, deu ideia? Ficou claro, gente? Acho que sim, acho que sim, não sei, eu acho que eu não quero dar aquele tom da live passada lá que muitos aqui fizeram aquelas carinhas assim de não estou entendendo, mas depois alguns postaram que entenderam, então eu fiquei menos intranquilo, fiquei mais tranquilo, mas eu acho que fica bem clara essa ideia então, eu acho que fica sim essa ideia de que o fato de existir o materialista, o ateísta, não depõe, não contrapõe, não desmonta esses pontos trabalhados nas questões 4, 5, 6, ok? Acho que deu uma ideia, né? Acho que deu uma ideia. Bom, e aí vamos seguindo, poder-se ir, a questão número 7, poder-se ir a encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Pergunta interessante, pergunta interessante. Poder-se ir a encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Seria como se chegasse lá no Big Bang? O Big Bang é que foi o responsável pela formação das coisas? Dentro da teoria do Big Bang, tá? Tá, foi, mas qual foi o responsável para a existência do Big Bang? Ou seja, o nada, o acaso, quer dizer, o nada gerou tudo? Então a pergunta é mais ou menos assim, será que tudo isso, se a gente ficar remontando a matéria, voltando ao ponto primordial da matéria, tentando achar a matéria primordial, será que nós encontraremos, então, a causa da formação das coisas? Depois, mais à frente, Kardec vai nos falar do fluido cósmico universal, isso é mais para frente, tá? Nós vamos estudar, creio eu, estudar isso também, mas é um pouco à frente. Então, vejam, e os Espíritos respondem, mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Veja, se, na propriedade íntima da matéria, vamos dizer assim, no átomo, no quartes, se ali, naquele mais íntimo que nós conhecemos estaria a causa da criação, da formação de tudo? Ele fala, tá, mas onde é que está a causa para aquela propriedade? É a resposta que os Espíritos deram, onde está a causa? Sempre tem que ter uma causa primeira, e a causa primeira? Deus, o incriado, o eterno, que deu o nó na última live. Ok? Essa é a questão número 7. E aí, Kardec faz um comentário a essa questão, atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria, seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são, em si mesmas, um efeito que deve ter uma causa. Tatiana Godard diz aqui, o encausado, exatamente, Deus é o encausado, o incriado, o eterno, né? É essa a ideia. Então Kardec está dizendo, olha, se essa pergunta, se fosse correta, nós estaremos mudando, confundindo o efeito com a causa, porque as propriedades íntimas da matéria são também efeitos da causa primeira. Deus, é isso que ele está trabalhando, é isso que ele está dizendo. E aí, na questão número 8, segue a pergunta, que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma causa, a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Então ele está trabalhando a ideia e é o seguinte, que existem as opiniões, as teorias, que dizem que o universo é fruto do acaso. Por acaso surgiu o universo, por acaso as coisas se fizeram. Então os Espíritos respondem. Acho interessante as respostas. Outro absurdo. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Olha que resposta assim do tipo, gente, hoje é sexta-feira, vamos encerrar por aqui. A resposta foi mais ou menos assim para Kardec. Ele deve ter respondido assim para Kardec, sexto. Ou seja, é outro absurdo. Que homem, olha só, que homem de bom senso, que ser humano de bom senso, pode considerar o acaso sendo como um ser inteligente? Algo, o acaso, com essa inteligência toda. Porque o universo é um todo inteligente? É um todo inteligente? Pensemos. A Terra está mais ou menos a 150 milhões de quilômetros do Sol. Sol, Terra. 150 milhões de quilômetros. Se a Terra tivesse 151 milhões de quilômetros, nós teríamos um clima e um frio tal que nós não teríamos condição da vida. Se a Terra tivesse 149 milhões de quilômetros, nós teríamos um calor tal que não teria condição para a vida. Então, esses 150 milhões de quilômetros foi uma medida inteligente que o acaso criou? O acaso foi fazendo assim, vamos levar, vamos deixar na Terra, deu 150, agora vamos parar, porque aí surgem as pessoas. Percebeu? Isso é acaso? Seria um acaso? A Lua está a mais ou menos 380 mil quilômetros, 384 mil quilômetros da Terra, mais ou menos. Se ela estivesse mais longe, o efeito da Lua na gravidade da Terra seria de tal forma que nós ficaremos presos ao chão. Teríamos um fator de gravidade maior e teríamos um peso muito maior para movimentar. Se nossa massa, se o nosso peso, aí não é massa, se o nosso peso, que é justamente a relação da massa pela gravidade, seria muito maior. Se a Lua estivesse mais perto do que 384 mil quilômetros, nós teríamos uma força gravitacional tamanha que nós ficaríamos mais suspensos. As marés estariam metros e mais metros acima. Teríamos espaço de vida? não. Então veja que arquitetura impecável, como fala aqui a Regina, como fala aqui a Xiomara, tudo é exato na criação, a Tatiana diz que tudo é perfeito, exato. Então isso seria fruto do acaso? O movimento de rotação, a Terra gira em torno do seu eixo, sei lá, mais ou menos 1700 quilômetros por hora, 1800 quilômetros por hora, se ela virasse mais rapidamente, nós seríamos lançados no espaço. se ela girasse mais lentamente, nós teríamos um espaço de dia e noite, ou seja, de calor e ausência de sol e não, incidência de sol e não, que causaria dificuldades, teria uma noite, uma sombra maior, isso não permitiria muitos fatores de condições, fatores de condições de vida na Terra. Então está na velocidade correta. perceberam tudo isso? Se tivéssemos um movimento de translação maior do que 365 dias, 6 horas, 12 minutos, 9 segundos, como dizem os cientistas, se nós tivéssemos mais tempo do que isso, nós teríamos uma dilatação nas estações do ano. Essa dilatação criaria todo um sistema, mudaria todo um sistema ecológico, teríamos dificuldade para a continuidade de vida, material, tudo planejado. Então o acaso faria tudo isso? O acaso faria tudo isso? A arquitetura de tudo isso seria fruto do acaso? Olhamos para nós, para nós, para o nosso corpo físico, que perfeição o funcionamento do corpo físico, esse universo interior que nós temos? A perfeição dos órgãos, os movimentos involuntários mantendo a nossa vida? Tudo perfeito, tudo perfeitamente funcional, não quer dizer funcionando, porque nós temos as doenças, desenvolvemos algumas doenças, mas funcionalmente perfeito, funcionalmente perfeito, veja o ato de enxergar, olha que coisa mais interessante a gente poder enxergar, refração da luz, uma estrutura do olho perfeita, como se fossem espelhos para refratar e etc, para absorver, e quando tem um pequeno probleminha, a imagem se forma antes da retina, se forma depois da retina, veja, coisas, e a coisa é perfeita, o ato de ouvir, o ato de falar, está certo? que a gente até fala demais, eu acho que estou falando demais, mas o ato de falar, que coisa perfeita, esse ajuste anatômico, do sistema olfativo, combustativo, olha que coisa legal, que coisa perfeita, tudo semelhante, como nos fala aqui a Soraya, nossa digital única, ou seja, o aspecto datiloscópico, cada um com a sua e todos nós semelhantes, Deus deve ter um estoque de digital que eu nunca vi, olha que coisa interessante, cada um com o seu jeito, ah, se parece, mas tem uma diferençazinha, nós não temos, veja que coisa, cada um com o seu jeito de andar, mais trôpego, menos trôpego, são coisas que a gente fica observando e pensando, acaso? O acaso é tão inteligente assim? O acaso é tão organizado assim? O acaso é tão arquitetonicamente desenvolvido assim? Teria espaço para o acaso ter criado tudo? O nada criar o todo? Ou o nada criar tudo? A Angela diz aqui algoritmos divinos, perfeito, boa expressão, algoritmos, é uma programação algoritma perfeita, são algoritmos sequenciados, aqui diz a Clébia, como se explica quem não fala e nem ouve? Clébia, os aspectos reencarnatórios, causa e efeito, nós não somos seres corporais, somos seres espirituais, o espírito não é surdo, o espírito não é mudo, o corpo não está em condição de exercer a audição ou a fala por questões de necessidades encarnatórias, provacionais, kármicas, isso não depõe contra a perfeição, digamos, orgânica, o fato de ser surdo, o fato de ser mudo, não é defeito, é necessidade da estrutura do espírito reencarnante, o espírito não é cego, o espírito não é surdo, o espírito não é mudo, o espírito não tem deficiência no sentido que se dá a palavra mental, percebemos? Perfeito novamente, perfeito novamente, o sistema neurológico, diz aqui a Dorinha, o sistema neurológico, funcionamento cerebral, sistema celular, gente, é perfeito, então isso tudo, isso tudo seria do acaso, tudo isso obra do acaso, é o que os espíritos estão dizendo aqui, questão número 8, que pensada a opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso, os espíritos respondem, outro absurdo, que homem de bom senso, pode considerar o acaso como um ser inteligente, e além disso, o que é o acaso? E eles respondem, nada, 10, perfeita, e vem o comentário de Kardec, a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados, e por isso mesmo denota um poder inteligente, atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir efeitos que a inteligência produz, um acaso inteligente já não seria mais acaso, né, a Regina fala aqui da frequência Fibonacci, né, que nos leva a D'Ambrou, lá da literatura de D'Ambrou, que aliás a sequência Fibonacci não é dele, não é de D'Ambrou, ele é que ele usou para o seu romance óbvio, ficcional, né, perfeita, perfeito, tudo tem causa, tudo tem causa, tudo tem propósito, é outro ponto, tudo tem causa, tudo tem propósito, a causa explica a consequência, mas a consequência tem um propósito, acordar, aclarar para redirecionar caminhos, tudo tem causa, tem efeito, tem propósito, e se a gente atingir o propósito, nova causa, novo efeito, 10, perfeito, isso que os espíritos nos apresentam, perfeito, ter uma ideia até aqui, né, acho que até a questão número 9, acho que deu uma ideia para a gente pensar nesse tópico chamado provas da existência de Deus, provas da existência de Deus, tá claro isso? nós já vimos o tópico então Deus e o infinito, vimos o tópico provas da existência de Deus, certo? Desculpe, eu não consigo responder todas as perguntas ou os comentários que eu vejo aqui que faz algum acréscimo, eu não consigo porque vai passando e então e eu tô falando também, aí eu tô lendo aqui depois quando eu vou falar já passou o comentário, então me desculpe se eu não cito todos os comentários ou se eu não vejo todas as perguntas, né, me desculpe, a Flores Bela diz aqui a harmonia e o equilíbrio são perfeitos, sem dúvida, sem dúvida, né, vamos lá, seguindo então com a nossa conversa, provas da existência de, desculpe, vamos agora para o tópico da questão número 10 que fala atributos da divindade, legal também isso aqui agora, né, Deus infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade, o que nós temos aqui na pergunta, a questão número 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Pergunta boa, né, pergunta interessante, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Isso nós chamamos de argumento fideísta, né, do fideísmo, né, pode-se, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? É uma pergunta que nós ficamos por pensar, né, entender essa natureza íntima, entrar lá naquela ideia de eternidade, compreender a eternidade, compreender o incriado, né, compreender tudo isso, pode o homem compreender essa natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem, não, falta-lhe para tanto o sentido, a resposta como diz a Xiomara melhor ainda, não, pois falta-lhe para tanto o sentido, o que que os Espíritos querem dizer com isso? Não é um não de proibição, pode o homem sondar a natureza íntima de Deus? Não, não, não é um não proibição, não é um não pare, não pode, não pode, não, não, é o não da impossibilidade fática, não é um não da proibição, é um não da impossibilidade fática, ou seja, da impossibilidade concreta, por que impossibilidade? Porque falta-nos o sentido para isso, o que significa a palavra sentido nessa frase? Significa, falta-nos o conhecimento, a compreensão para tudo isso, é como se nós quiséssemos ensinar para uma criança que está aprendendo as chamadas operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação, divisão, ela ainda está aprendendo a adição, tem como essa criança entender as inequações, as equações de segundo grau, os cálculos diferenciais, as matrizes, as raízes quadrada, quadradas, teria uma criança que está aprendendo a somar ainda, desenvolver, entender um teorema, aquele teorema de Tales, do feixe de retas, de paralelas, cortadas por um, cortadas por uma diagonal, formam ângulos congruentes, dá para entender isso com a criança? ou aquele teorema que todo mundo conhece o teorema mas nem sempre desenvolve os cálculos, o teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos? Dá para ensinar isso para uma pessoa, para uma criança que ainda está estudando, aprendendo as operações fundamentais? Então é isso que os espíritos estão respondendo nessa questão número 10. poder pode, mas não conseguimos. Por que não conseguimos? Porque ainda estamos na infância da maturidade. Ainda estamos num elemento da infância. E aí vamos pegar a questão número 11 porque ela corrobora a questão número 10. Aqui a Célia pergunta, e aqui a pergunta número 9. Desculpem, eu até passei por ela, né? Passei. Mas tudo bem, deixa eu terminar o raciocínio da 10 e 11 e eu volto na 9. Não tem problema, dá tempo. A questão número 11 diz assim, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Bom, se a resposta da questão número 10 foi dito que nós não podemos porque não temos o sentido para isso ainda desenvolvido, então Kardec pergunta, um dia nós teremos? Em outras palavras é isso, um dia nós teremos? Ou seja, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E eles respondem, quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o homem o verá e o compreenderá. Então, em outras palavras, ou em outra palavra, será dado um dia o homem conhecer o mistério, compreender o mistério da divindade? Sim, sim, será dado um dia. Quando? Ah, quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus. Então, o homem o verá e o compreenderá. Essa questão número 11, ela nos leva à questão 244. Vamos dar uma olhadinha na questão 244. Os espíritos veem em Deus? É a questão 244. Os espíritos veem em Deus? E eles respondem, só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Veja, os inferiores o sentem e o adivinham. Olha por que a gente cria tanta ideia para Deus, a gente fica tentando adivinhar. Mas vejam, os espíritos veem em Deus? só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Então, a questão 244, ela vem ao encontro da questão número 11. Será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade? E eles respondem, então, quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o homem o verá e o compreenderá. o verá e o compreenderá. Isso nos leva ao capítulo 16, versículo 25 do Evangelho de João. É interessante, lá no Evangelho de João nós temos Jesus falando isso, lá no versículo 25, capítulo 16 do Evangelho de João. Lá Jesus diz o seguinte, Chegará o dia em que pedirei ao Pai em meu nome e eu já não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. O que Jesus está dizendo? Ele disse no mesmo capítulo 16 de João, ele disse assim, Tudo o que pedires ao meu Pai em meu nome, em meu nome, eu intercederei por vós e ele vos concederá. Então Jesus dizendo, Olha, vocês podem pedir ao meu Pai em meu nome e eu vou interceder a Deus. Eu vou interceder a Deus. No mesmo capítulo, na partinha então do versículo 25, Jesus já fala assim, Chegará o dia em que pedireis ao meu Pai em meu nome. Ele disse antes que o que pedimos em nome dele ele intercederia. Então ele disse, Chegará o dia em que pedireis ao meu Pai em meu nome e eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós. Veja, eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o Pai é o mesmo. O Pai é o mesmo e nos ama a todos. O que ele está dizendo? Que chegará um dia, qual dia? Da questão número 11. Quando não mais estivermos obscurecidos pela matéria e pela nossa perfeição, tivermos nos aproximado de Deus, não precisa mais de intercessão. Nós falaremos direto, nós entenderemos diretamente. Jesus estava falando isso, João grafou isso, capítulo, versículo 25 do capítulo 16 do evangelho de João. Olha que harmonia, né? Essa resposta número 11, a resposta da questão 244, com o capítulo 16, versículo 25 do evangelho de João. Veja que harmonia. Eu acho legal é isso. Depois dizem que a gente não segue os evangelhos, o evangelho, que os espíritas, e pior que tem espíritas ainda, que tem espíritas, que fala que não tem nada a ver com o evangelho. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. E aqui a gente já vê. E várias outras questões existem essas amarrações. Várias outras questões. Não é à toa que a questão 625 nos dizem os espíritos que Jesus é o nosso modelo e guia. Que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para se ver de guia e modelo. Então, como nós vamos nos distanciar do evangelho? Aí muitos dizem assim, ah, isso é espírito e grejeiro que fica falando de evangelho. Eu diria o contrário. Isso é quem não entende do espiritismo profundamente que relega o evangelho. Porque os espíritos não relegaram. Os espíritos não relegaram. Trouxeram em várias questões. E algumas delas citações. Inclusive do Velho Testamento. De questão 122 919 cita o próprio Velho Testamento. E se for, então, o Velho Testamento não tem valor, por que os espíritos citaram? Por analogia. Buscando analogias ali. Pensemos. Então, aqui está muito bem amarrado. Muito bem trabalhado. Jesus explicando claramente isso. Nós vamos evoluir e nesse momento. E aí nós entendemos a frase de Jesus quando ele fala, meu pai e eu somos um. quer dizer que eles são o mesmo. Não, não. Entende. Já se aproximou. Questão 244. Já compreende Deus. Que diz, meu pai e eu somos um. Como João, como Paulo foi falar de Jesus. Como Paulo foi falar de Jesus. Já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ah, então quer dizer que o Cristo estava habitando o corpo de Paulo? Não. isso é figura de linguagem. Isso é um simbolismo. Já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Da mesma forma que há o simbolismo. Meu pai e eu somos um. Não quer dizer que os dois não são dois em um. Quer dizer que Jesus está tão próximo, tão evoluído junto a Deus que ele pode dizer, meu pai e eu somos um. ou seja, hashtag tamo junto. Mais ou menos é isso. Mais ou menos é isso. Dizendo a Jesus a respeito de Deus. Hashtag tamo junto. É essa a lógica. E nós poderemos dizer isso? Poderemos. Salmo 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses. Salmo 82, versículo 6. Velho Testamento. Podemos dizer isso? Sim. Podemos. Como vemos Jesus dizendo, vimos, ou lemos Jesus dizendo aos discípulos, eu estou em vós, vós estáis em mim e nós somos um no pai. Olha que coisa belíssima. Que coisa profunda. Vós estáis em mim, eu em vós e nós somos um no pai. Simbolismo de afinidade. E aí ele vai dizer aos discípulos, chegará o dia em que pedireis ao meu pai em meu nome e eu não mais vos digo que rogarei ao pai por vós, pois o pai é o mesmo e nos ama a todos. Veja, o pai é o mesmo e nos ama a todos, acrescenta Jesus, e nos ama a todos. É isso. Acho que deu ideia da questão 10 e 11, porque a questão 12 e 13 muda um pouco o assunto e eu vou deixar para a próxima live nossa. Vou deixar para a nossa próxima live. Mas precisamos voltar na questão número 9, muito bem colocada aqui, porque eu não leio todas as questões, eu não me lembro agora quem perguntou. E a questão número 9? Eu não leio todas as questões. Algumas eu não leio, eu trabalho com tópico, então algumas são desdobramento e eu acabo não lendo. Mas a questão número 9 eu ia ler sim. Tanto ia ler que eu a marquei em amarelo aqui para ser lida. onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si e é por isso que se julga um espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. quando o sopro de Deus pode abater. Então aqui é uma questão só para fechar o raciocínio da questão número 8. Ele diz, olha, onde que eu posso encontrar a causa primeira numa inteligência suprema e superior às outras inteligências? Ele diz, efeito, causa. Agora não mais causa e efeito, efeito, causa. Pelo efeito se entende a causa, ou seja, tem um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Então se o universo é intelectual, se a ordem universal é inteligente, a causa é inteligente. E a causa tem que ser maior do que a obra. Tem que ser mais inteligente do que a obra. Perceberam? Então se há uma ordem inteligente no universo, tem uma causa inteligente. E se essa causa inteligente é que criou a ordem inteligente, essa causa inteligente é mais inteligente do que a ordem inteligente, ou seja, ela é suprema. É isso que está na questão número 9. Ok? Bom, me perguntaram aqui quando será a próxima live. A princípio, domingo, às 10 da manhã, que é o que a gente tem tentado fazer. Acontece que eu viajo nesse final de semana, então eu vou tentar ver se no local onde eu estiver no domingo eu consigo uma conexão suficiente para fazer a live. mas eu vou postar avisando, tá? Eu posto na minha página no YouTube, posto na minha página no Instagram que nós faremos a live ou não no domingo às 10 horas. A princípio, sim, faremos a live do domingo às 10 horas. Mas eu vou estar em um lugar que eu não sei dizer se eu consigo a conexão suficiente para uma live. Se eu conseguir, farei a live. Se eu não conseguir, me desculpe, não terei condição. Mas eu aviso antes de todo jeito, ou seja, no mais tardar, no sábado eu posto dizendo se teremos ou não a live do domingo. Me desculpe se porventura eu não consegui fazer a live do domingo em função desse fato, tá? Em função de eu estar em viagem e ter, talvez, não ter condição de ter o sinal tão necessário ou na intensidade, né? Não é necessário para fazer a live, tá certo? Mas no sábado, mais tardar sábado, eu posto dizendo se consigo ou não fazer a live no domingo, tá certo? Ok? Então, é isso. Muito obrigado, tá? Pela presença de vocês hoje novamente, muito obrigado mesmo, na próxima live nós conversaremos sobre a questão número 13, né? Talvez ficaremos só nela, que fala dos atributos da divindade. Eu agradeço mais uma vez essa paciência de vocês, esse carinho que vocês tiveram em estar acompanhando a live hoje novamente, muito obrigado mesmo, eu já falei para vocês que é uma alegria, né? Ter vocês como colegas de estudo, ter vocês estudando aqui comigo, são meus colegas de live, meus colegas, minhas colegas de estudo, então muito obrigado mesmo a vocês, obrigado pelos comentários que vocês fazem, pelos acréscimos que vocês fazem, que é muito gostoso a gente desenvolver o raciocínio e ver vocês trazendo acréscimos, trazendo outras ideias, acrescentando aquilo que a gente está falando, isso me ajuda porque eu aprendo também, né? Para mim é muito importante esse aprendizado, né? Então quando vocês colocam aqui um acréscimo, né? Coloco, fazem um comentário acrescentando, é um aprendizado que eu não sabia e aprendi também, ótimo, então até anota aqui no livro dos espíritos, né? Então muito obrigado para a gente poder fazer essa partilha, né? Vocês me passarem as coisas, eu passar para vocês, aí eu aprendo com vocês, vocês aprendem um pouco com aquilo que a gente está falando, né? É isso que é o estudo em conjunto. Então muito obrigado para vocês me formarem comigo, né? O nosso grupo de estudo, né? Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma ótima noite, Deus abençoe a família de vocês, cada um dos familiares de vocês, estando aí juntos, estando longe, abençoe a todos vocês para que tenhamos paz, tenhamos serenidade na nossa família, dentro de casa. Deus abençoe a cada um, né? E em agradecimento mesmo, Deus lhes pague, Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela presença, Deus lhes pague por tudo isso, né? Muito obrigado mesmo, muito obrigado, de coração. E até a nossa próxima live, tá certo? Se Deus quiser, domingo, mas eu vou avisar no sábado, tá certo? Até no sábado, ok? Eu aviso. Muito obrigado mesmo, tá? Um abraço para todos vocês, para a cidade de vocês toda, né? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.